Então, jovens, eu estou com muita saudade de vocês, da sala de aula, de todo aquele burbulhinho da escola. Mas enquanto nós não retornamos, eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, que estejam cada um tomando as devidas atenções, para a gente poder vencer juntos mais essa etapa. E nós vamos, com certeza, juntos sair dessa, muito mais fortalecidos, muito melhores do que entramos. Eu tenho na nossa sala de aula agora 37 alunos, então teve uma adesão bastante interessante, um número grande de pessoas participando, eu fico muito feliz. Agradeço muito todo mundo que veio, que perguntou, que tirou dúvida, professor, não estou conseguindo, foi tirando dúvida, foi fazendo pergunta e tal. A gente está aí com um número bom de pessoas dentro da sala, dá para a gente tentar os nossos conteúdos. A página que eu vou começar a desenvolver o assunto de hoje é lá na página 8. Quem está com a postila mais fácil, mais perto e tal, vocês vão lá na página 8, pegam a postila, aquele nosso velho e lindo marca-texto, neon, cintilante, colorido, bonito que vocês têm. Tem uns que têm aquele laranjão que o negócio fica visível de longe. É, aqui ele marca-texto, lembra? Ele é o nosso amiguinho inseparável para a filosofia. O marca-texto colorido, ele é o nosso amiguinho inseparável que a gente tem que colocar dentro da postila, deixe ele num cantinho, porque você vê uma ideia legal, corre lá, circula, circula a ideia e a gente vai conversar sobre esse marca-texto. Fechou? Fechou, fechou, fechou. Então, bora lá para o que geralmente nos interessa. Bora lá. Meninos, eu vou retomar aqui algumas ideias e, a partir dessas ideias, a gente vai começando a caminhar. A gente vai começando a caminhar a partir dessas ideias. Lembra do nosso primeiro dia de aula? Só escreve no chat e lá se lembra. Lembra, Giovana, primeiro dia de aula? Lembra, 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 lembra? O que é que tinha lá no nosso primeiro dia de aula? O que é que eu fiz, gente? Então, lembrado? Hein? Cadê o pessoal aí? O que é que nós fizemos lá no primeiro dia de aula? Hein? Silêncio. A hora que precisa de falar, veio o silêncio. Ah, a hora que precisa de falar, veio o silêncio. Ah, tá. Tinha travado. Voltou, voltou, voltou. Então, beleza. No nosso primeiro dia de aula, o que a gente fez? Fizemos uma rodinha de conversa lá na árvore, não foi? E aí eu falei por onde a gente ia trabalhar, não foi? Foi, né? Só quem tá falando que foi. Segundo. Ah, foi no segundo, Sofia? Achei, o professor tá ficando velho. Depois, nós fizemos uma voltinha na escola. Vocês com a agenda na mão, lembra? Com a agendinha na mão. E a gente andando por lá, pela escola, vocês foram anotando coisinhas e foram chamando a atenção de vocês. O que que a gente trabalhou naquelas anotações? Lembrou dessa atividade, né, Sofia? A gente trabalhou o que lá? A ideia do olhar. A ideia do olhar. E aí, nós trabalhamos... Oh, Mariana, ótimo, Mariana. Nós trabalhamos a ideia do olhar. Que olhar? Somente o olhar da visão, do olho, ou o olhar da observação? Somente o olhar do desenho, ou o olhar da observação? A Sofia tá dizendo que é o olhar da observação. O Cauã tá falando que é o da observação. A Mariana tá falando que é a observação. O Cássio falou que é os dois. O Cássio falou que é os dois. Então, beleza. Microfone desligado. Não precisa ser essa legrinha. O microfone tem que estar desligado. Se não, não tem diferença danada aqui, tá? Vocês só vão usar o chat pra comunicar comigo. O microfone tem que estar desligado. Aí, se tá parado, Miguel, dá uma olhadinha, desconecta e entra de novo. Porque, às vezes, resolve. Então, beleza. Se, 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 trabalhamos o olhar, né? O olhar da observação, o olhar da curiosidade, né? O olhar da curiosidade, da observação, etc, etc, etc. Aí, depois, a gente fez uma outra atividade, que é a atividade do espelho. Fechou? Atividade do espelho. Nessa atividade do espelho, a gente propôs, por meio do espelho, ver as coisas por outro ângulo. E aí, nós fizemos uma volta por meio da escola. Nós fizemos uma volta por meio da escola. E a gente caminhou olhando pelo espelho, vendo as coisas por outro ângulo, vendo as coisas de outro modo, de outra manobra. Aí, meninos, feito isso, feito isso, a gente avançou dizendo que esse olhar, esse olhar que a gente tá fazendo, é o olhar da filosofia. Por que que é o olhar da filosofia? Porque o olhar que observa, alguém falou da observação aí no chat, é o olhar que observa, é o olhar que pergunta, é o olhar que questiona. Antes, porém, da gente avançar nisso aí, nós falamos mais ou menos assim, olha, a filosofia é aquele olhar. Aquele olhar que vai observando as coisas nos seus mínimos detalhes. Aquele olhar com a mente, aquele olhar que vai fazer a gente apurar as coisas, aquele detalhezinho maior. Às vezes, a gente só olha, isso é especial, mas a gente não olha com mais detalhe. A gente não olha com mais detalhe, tá? E se a gente não olha o olhar detalhadamente, alguém falou desse olhar detalhadamente, isso é maravilhoso. É o olhar que envolve os detalhes, envolve os sentimentos, envolve o... Eu adoro essa participação, gente. Pessoal, veja só, não adianta a gente ficar no chat nessa luta, tá travando ou não tá travando. Pode ser que seja a conexão de vocês. Os meus recursos aqui estão todos funcionando. Pode ser que seja a conexão. Aí, quando for isso, sai e entra de novo. Sai e entra de novo. A aula vai ficar gravada, depois eu disponibilizo ela pra vocês. Sai e entra de novo. A gente depois disponibiliza isso pra quem perdeu alguma parte. Como eu falei, vai ser um teste. A gente tá tentando um recurso. Se funcionar, a gente continua. Se não funcionar, felizmente, não tem como continuar. Aí alguém falou assim, o olhar da observação. Aquele olhar do sentimento, aquele olhar do coração, aquele olhar da alma, que a gente tá falando dele desde o início. Esse olhar, esse tipo de olhar, esse olhar da observação, esse olhar do sentimento, é mais ou menos o olhar da filosofia. Imagina que você tivesse na sua frente, você chegasse aí na sua sala, na sala da sua casa, e tivesse uma caixa. Fechem os olhinhos e imaginem comigo uma caixa. Aí na sua sala. Ela não estava aí. A caixa não estava aí na sua sala. E de repente, a caixa volta, aparece e tchum, tá bum na sua sala. O que vem na primeira, na sua mente, de primeiro na sua mente? Um espanto, não é? O que você gosta aí? Aí o Pedro tá falando, ó, pode ser o presente. Mas você não sabe se é, Pedro. Você não sabe se é. Aí você vai metendo a mão logo e abrindo a caixa, Arthur. Não vai, né, Arthur? O que a gente falou nas aulas várias vezes. Primeiro, você pesquisa. Pode ser uma aranha, Giovana. Perfeito, pode ser uma aranha. Eu não sei o que tem lá na caixa. A Mariana tá dizendo que ia ficar com medo. O Anderson fez uma pergunta interessante. O que tem na caixa? O que tem na caixa? Pode ser uma encomenda. Pode ser de alguém. Pode ser uma aranha, Giovana? Pode. Pode ser uma aranha. Pode ser uma encomenda. Eu não sei o que tem ali dentro. Se eu não sei o que... Uma ratoeira, uma armadilha, pode ser água. Pode ser um iPhone também. Olha que maravilha o que vocês estão falando pra mim. Dentro da caixa pode ter um monte de coisa. Perfeito, menino. Vocês pensam, ó, que, gente. Eu, com mais 26º ano desse, eu era o professor mais feliz do planeta. Pode ser um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa. Eu não sei o que tem na caixa. Se eu não sei o que tem na caixa, alguém já falou assim, eu vou pegar alguma coisa que corta. Cuidado com objetos cortantes. Pede ajuda a um adulto, quem for usar um objeto cortante pra abrir a caixa. Não vai falar que... Ah, o tio Flávio falou que a gente tem que pegar um estilete e abrir a caixa. Falei nada disso, não. É a ideia de vocês aí. Ideia de vocês aí. O tio Flávio tá dizendo assim. Dentro da caixa eu não sei o que tem. Se eu não sei o que tem dentro da caixa, eu tenho que abrir a caixa pra ver o que tem lá. Pois é, muito bem. Alguém tá falando aí, Maísa? Tu vai pedir a mãe pra abrir. Ótimo, muito bem, Maísa. Parabéns. Um ponto extra, tá, jovenzinho? Quando você voltar, você me lembra de um ponto extra. Ou seja, dentro da caixa pode ter um monte de coisa. Comida. Uma vez falou do iPhone. Um carro não cabe dentro da caixa. Como se fosse um carrinho de brinquedo. Pode ter qualquer coisa dentro da caixa. Pode ter um espelho, pode ter uma aranha, pode ter iPhone, pode ter dinheiro, pode ter comida, pode ter videogame. Pedro, não pensa em videogame, né, Benson? Uma casa dentro da caixa só se for em miniatura. Aí alguém tá falando assim, ó, pode também ter nada. Lindo, quem falou nada aí? Pode também ter nada. Pode ter nada, pode ter qualquer coisa. Aí o que que seria interessante a gente fazer dentro dessa caixa? Arrumar um jeito de verificar se não tem ali nenhum perigo. Aos poucos, abrindo essa caixinha. Indo, assim, corta um pedacinho, observa lá dentro, viu que não tem nenhum perigo, abre um pouquinho mais, viu que não tem nenhum perigo, abre um pouquinho mais, etc, 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 etc. Viu que não tem nenhum perigo. Cessa o chat aí um pouquinho, olha pro tio Flávio, olha pra caixa, olha pro tio Flávio, olha pra caixa. Vamos fechar por aqui, vamos fechar por aqui, não tem mais nada dentro da caixa. Olha pro tio Flávio, olha pro tio Flávio agora, acessa o chat um pouquinho, senão você não presta atenção. Então tem um monte, pode ter um monte de coisa dentro da caixa, pode não ter nada. Aí eu vou tentar verificar, descobrir o que tem lá dentro. Alguém falou, pega uma tesoura e abre, pega um estilete e abre. Se você for usar tesoura e estilete, chama um adulto pra olhar pra você, tá? Chama um adulto aí pra te ajudar, mas não usa tesoura e nem estilete tozinho. Tem que ser daquelas tesourinhas sem conta que vocês usam na escola, não tem problema nenhum. Mas se for um objeto cortante, chama um adulto lá pra dar a ajudinha, tá? Beleza, beleza, beleza. Pode ter dentro dessa caixa um monte de coisa. Eu só vou descobrir se eu arrumar um jeito de acessar o conteúdo que tá lá dentro. Se eu acessar o conteúdo que tá lá dentro, eu vou descobrir. Mas antes de acessar o conteúdo que tá lá dentro, nós trabalhamos até então duas coisinhas nossas. A curiosidade, o espanto, a curiosidade e a pergunta. Aliás, três, né? Legal, desliga o microfone do coração, tá vendo, por favor? Espanto, curiosidade e perguntas. Eu vou fazer perguntas, eu vou adoçar minha curiosidade até eu descobrir o que tem lá dentro da caixa. E aí eu vou com um jeitinho, vou abrir aquela caixa, vou tentar ver o que tem lá dentro e vou retirar de lá o conteúdo até eu descobrir o que tem. Meninos, a filosofia, então, esse negócio que a gente tá chamando de filosofia, vai trabalhar muito com isso. O espanto, a curiosidade, vocês são muito curiosos. A investigação, nós fizemos investigação ao redor da escola, não fizemos? Quando a gente andou com a agenda, teve uns que empolgaram demais, que anotou quase um caderno inteiro. Nós fizemos investigação. Lembra da brincadeira de detetive filosófico? Pois é. A gente andou lá investigando. Investigamos, criamos hipóteses, formulamos perguntas e saiu um monte de coisa legal da linguagem. Saiu um monte de coisa legal. Porque o ser humano é esse ser que, por natureza, é curioso. A gente já nasce curioso. Alguém falou assim, Ah, mas professor, você tá falando que o recém-nascido então é curioso? Claro que não, né? Claro que não, né? Ô, Benson, o recém-nascido, quando ele sai do hospital lá, ele não é curioso, não. Mas quando começa a pegar uns diazinhos, uns mesmos anos de vida, aí o bicho fica mega curioso. Quem tem irmãozinho em casa, irmãozinho menor, que tá aprendendo a andar, que tá aprendendo a falar, sabe do que eu tô falando. É, e eu, quando o meu sobrinho nasceu, eu ficava pensando assim, caramba, bicho, que moleque curioso. O urizinho se mexia em tudo, botava a mãozinha em tudo. Se tinha um ventilador rodando, botava a mãozinha. Se tinha um não sei o que lá funcionando, botava a mãozinha. Se tinha uma luz piscando, botava uma mãozinha. Se tinha um negócio ali diferente, botava uma mãozinha. Se viu um bichinho formiga andando, botava na boca. Mega curioso. Criança é curiosa. Por que que, tio, ele tá vivo ainda, Rafael? Tá vivo lá, assim, e hoje tá com 17 anos, quase andando de moto já. É, curioso, curiosidade. Eu sempre fui curioso. Ou seja, criança, quando tá começando a descobrir o mundo, ela é curiosa demais, benção. O pessoal que estuda esse negócio aí de aprendizagem, vai estudar como é que a gente aprende, eles vão falar assim, olha, a criança, ela é curiosa porque ela tá descobrindo o mundo. Ela tá descobrindo o mundo. Ela tá investigando o mundo. Ela tá lá ali na curiosidade dela, tentando descobrir o porquê daquilo, pra que que ele serve. E ela vai mexer em tudo mesmo. Que bom que as crianças, se você tiver irmãozinho aí, menor que você, que bom que você mexe em tudo. Só que tem que tomar cuidado pra não ter acidente. Mas se ele tá ali ativo, com curiosidade, mexendo nas coisas, é sinal que ele tá antenado. Ele tá aprendendo, ele tá desenvolvendo, aprendizado. É assim que ele vai aprender a andar, é assim que ele vai aprender a falar, é assim que ele vai aprender a comer sozinho. É assim que ele vai aprendendo as coisas, é mexendo. A minha mãe fala assim, é futucando. Futuca em tudo que você vai aprender. Futuca em tudo. Cessa o chat aí um pouquinho, depois eu vou lá. Eu gosto, poxa, a aula presencial é maravilhosa. Eu vou me parar pra ouvir todas essas histórias. Mas aqui, infelizmente, não dá pra eu ouvir tudo. Mas fecha aí um pouquinho, depois eu libero o chat aí pra vocês. Vou prestar atenção aqui. Vamos prestar atenção. Microfone aí, Giovana, coração. Microfone aí. Fechou. Então, o bichinho, a criança, ela é curiosa. Ela é curiosa. Por que ela é curiosa? Porque ela quer aprender. Ela tá aprendendo. Ela tá aprendendo. E por que a gente tá aprendendo? A gente é curiosa. A filosofia é comparada com essa criança curiosa. Imagina assim, se eu perguntar daqui uns dias, quando a gente voltar, se eu perguntar lá numa prova ou qualquer coisa assim. Ô, Giovana, por que a filosofia é comparada com a criança curiosa? Aí você vai falar assim, olha, tio Flávio, eu entendi que a criança curiosa, ela tá descobrindo. Ela tá aprendendo. Ela tá fazendo pergunta. E a gente, quando faz filosofia, a gente tá fazendo pergunta também sobre um monte de coisa. É, tá certo, Giovana. Tá certo, Matheus. Tá certo, Cássio. Tá certo, Cauã. Tá certo, Mariana. Tá tudo certo, Sofia. Sofia tá ouvindo. Sofia, benção. Davi tá aí. Tá certo, Davi. A criança curiosa, ela vai fazer perguntas. E se ela faz perguntas, é porque ela tá querendo saber, ela tá aprendendo. E a gente faz filosofia pra fazer perguntas. Mas por que filosofia? Pra fazer perguntas, ora. Mas por que fazer perguntas? Pra aprender. Se eu não pergunto, se eu acho que eu já sei tudo, eu não aprendo nada. A gente entra dentro da caixa de novo, fica lá dentro preso, não sai, não aprende nada. Quando eu faço perguntas, eu aprendo. Eu questiono. Quando eu faço perguntas... O Anderson tá escrevendo lá no chat que ela quer saber mais sobre o mundo. Não é isso, Anderson. Ela tá aí investigando o mundo, coração. E jovenzinho, ela tá investigando. E se ela tá investigando o mundo, ela tá aprendendo, ela tá desenvolvendo aprendizado. É assim, a gente desenvolve tanto aprendizado pro bem quanto pro mal, infelizmente. Por isso existe educação, pra gente aprender só coisas boas. Por isso existe família nos ajudando ali, só coisas boas. Né, Kalef? É, tô de olho, hein, Kalef? Tô de olho. Conversa não. Vira pra trás não, Kalef. Conversa não. Se conversar, eu vou tirar da sala, mandar pra coordenação. Ele falou que eu não ia olhar pra trás, senão vai me levar pra coordenação. Vou levar pra coordenação, tá, Kalef? Então, veja só. A criança tá descobrindo o mundo, ela tá fazendo perguntas, ela tá aprendendo. A filosofia tá descobrindo o mundo, tá fazendo perguntas, ela tá aprendendo. Então, primeira coisinha que eu quero que vocês não esqueçam disso nunca. Promete pra mim? Ó, 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 promete que não vou esquecer? Promete? Sim, sim, sim. A pergunta leva conhecimento. É? É. Pergunta leva conhecimento. Por que que a pergunta leva conhecimento? Vamos ver o que que tem aqui. Pergunta leva conhecimento. Por que que a pergunta leva conhecimento? Que eu tô descobrindo. Eu acho que é o Davi, né? Tá dizendo, ele diz, é, tia, deve ser o Davi. Tem mães que querem que a criança fique quieta, mas a criança não tá aprendendo. Perfeito, eu concordo perfeitamente. Quando aquela criança tá quieta lá no cantinho dela, né? E aí não movimenta, não faz nada. Ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser estimulada. Por isso que não vai pra escola, né? Pra desestimular o aprendizado. Dizem que as crianças curiosas, elas desenvolvem mais, né? Elas aprendem mais. Então a gente tá comparando a filosofia com a criança curiosa. Fechado. E aí quando eu perguntar lá na prova daqui uns dias. Você falou isso na sala porque lembro de ouvir isso em algum lugar. Falei. Se eu falei, tá ótimo. Beleza. Então, ó, sinal que o jovenzinho aí é administrador. O que é que eu tô falando? É porque o jovem me ensinou atenção. Muito bem, perfeito. Então a gente tá comparando a filosofia com a criança curiosa. Quem tá com o microfone ligado, faz o favor de me ligar pra não dar interferência. Depois, nos minutinhos finais, eu vou pedir pra abrir. A criança curiosa, ela faz pergunta. A filosofia faz pergunta. E quando a gente faz pergunta, obviamente, naturalmente, a gente tá buscando resposta. Quem pergunta quer resposta. Quem pergunta quer resposta. Quem pergunta que tá querendo descobrir as coisas. Então aí, é a página da apostila de vocês que eu simplesmente prendei e joguei aqui. Desse jeitinho aí lá na apostila. Tipo de pergunta que a gente faz. Várias. O que é isso? Aí, volta e meia. Tio, o que é isso? Tio, nós vamos pra árvore hoje? Tio, a aula vai ser lá fora hoje? Tio, pra que que serve isso? Como é que funciona isso? Percebe que a gente tá o tempo todo perguntando o tempo todo sobre um monte de coisa. Ó, 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 ó. Eu estou o tempo todo perguntando sobre um monte de coisa. Verdade. Verdade. A página aí, eu tô ligando pra mim, tá? A partir da página 8, 10, por aí. Eu printei, esqueci. Acho que é a 10. Tá? A pergunta, então, ela vai mover o nosso conhecimento. Quando a gente pergunta, a gente tá movendo o nosso conhecimento. A gente tá movendo a nossa curiosidade. A gente tá desenvolvendo em nós um senso de investigação. Porque se eu pergunto, é porque eu quero saber. Se eu pergunto, é porque eu quero ter respostas. E quando eu vou perguntando, né? Alguém tá falando, acho que é o Pedro, né? Eu vou recebendo novas informações. Olha que maravilhoso. Eles são demais. Eles são top, 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 top. Eu queria mais 200 alunos igual a esse povo aí do Pedro. A pergunta vai movendo novas curiosidades, Sofia. Top. Novas curiosidades. A pergunta me leva a aprofundar. A pergunta que vai me fazer abrir a caixinha. Lembra da nossa caixinha lá do Emílio? O que que tem lá? É uma pergunta. E a pergunta vai me fazer abrir a caixinha. E quando eu vou abrindo a caixinha, eu vou descobrindo novas coisas. Quando eu vou abrindo a caixinha, eu vou descobrindo novas possibilidades. Quando eu vou abrindo a caixinha, eu vou mergulhando no universo do conhecimento. E dizem, o pessoal que estuda muito mais do que eu, diz eles que é a pergunta que move o mundo, que move o conhecimento. Como é que nós descobrimos a lâmpada, fazendo pergunta? Como é que nós descobrimos a energia, fazendo pergunta? Ele acabou de falar sobre lâmpada. Ele acabou de falar sobre lâmpada. Ótimo. Então, tá. Como é que nós descobrimos um átomo, fazendo pergunta? Como é que nós descobrimos a cura por uma determinada doença, fazendo pergunta? A gente tá aí, né, nesse tempo terrível de coronavírus. Tem cientistas estudando pra tentar descobrir que doença é essa e se tem uma vacina, descobrir um medicamento. Eles estão lá no laboratório deles fazendo perguntas. Exatamente o que eles estão fazendo nesse momento é abrindo a caixinha e fazendo perguntas. Pra tentar descobrir que doença é essa e como é que ela pode ser curada ou como é que ela pode ser tratada. Então, a filosofia, ela vai o tempo todo fazer perguntas. Quem tá com a apostila em mãos, e aquele marca-texto lindo, maravilhoso, colorido que vocês têm aí, vai lá no parágrafo 2, no segundo parágrafo, e grifa pra mim assim. As perguntas podem expressar nossas dúvidas sobre um desconhecido e também nos permite saber mais acerca de algo que já conhecemos um pouco. Alguém falou isso, a pergunta leva a gente a descobrir coisas novas, novos conhecimentos. A pergunta faz com que o nosso pensamento fique em movimento. Olha isso, grifa isso. Neon cintilante, furta cor, aquele laranjão. Oh, cheguei! As meninas gostam do colorido, os meninos gostam mais do laranjão, do verde, aquele verde florescente, que quando o professor vai olhar... Não é professor que passou dos 40 anos igual eu, a gente preferia... Enfim, a pergunta motiva, resposta. A pergunta motiva conhecimento. Parágrafo 2, então, ele é maravilhoso pra isso que a gente tá falando. O Cauã tá falando que já tinha grifado. Perfeito, Cauã. Cauã, você é top, cara. Oh, show de bola. A pergunta... Sinal que vocês estão estudando em casa. Eu fico muito feliz com isso. Pô, eu já tinha grifado isso, tio. Eu já li isso, tio. Isso é ótimo. É sinal que vocês estão estudando em casa. Parabéns, perfeito. A pergunta... Aqui, filho, ó. Ó, ó. Segundo parágrafo aí, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. A pergunta podem expressar nossas dúvidas sobre o desconhecido e também permite que a gente saiba um pouco mais a lógica do que a gente conhece. Logo depois, o Bensons... Dorme não. Olha aqui. Tchan, tchan, tchan. Bensons, logo depois, diz assim. A pergunta está para a filosofia, assim como respirar está para os seres vivos. Lembra lá do nosso espelho? Quando a gente fez aquela atividade... Poxa, olhar para o espelho, que coisa... A gente falou um monte de coisa para tudo ali. A pergunta, então, ela vai ser a nossa bandeira a partir de agora. A gente vai lidar muito com a pergunta. Olha de onde eu saí. O que tem na caixa? Motivou curiosidade. Primeiro, eu espanto. Caramba, por que essa caixa está aí? Me espantei. Que caixa é essa? Sei lá, eu. Pode ser uma bomba, pode ser um iPhone. Me espantei. Ao me espantar, eu comecei a fazer perguntas. Caramba, o que pode ser isso? O que não pode? Pá, 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 pá. As perguntas me levou a tentar abrir a caixa e investigar o que tem lá dentro. Vamos lá. Quem é? O Rafael. Vamos ao microfone desligado aí. Por favor. A pergunta me levou a perguntar o que tem na caixa. A curiosidade me levou a perguntar o que tem na caixa. Ao tentar abrir a caixa com muito cuidado, eu vou ter duas minhas respostas. Pode ter tudo lá dentro ou não pode ter nada lá dentro. Ah, é só uma caixa vazia. Oh, é o presente de aniversário que a minha mãe me prometeu. Oh, é o iPhone que meu pai falou que ia me dar. Olha, é o padrão, é o patinete, eu sei lá o quê, eu sei lá o quê. Sofia, tem muitas possibilidades. E como é que eu vou saber quais são essas possibilidades, Sofia? Se eu investigar. Davi, a caixa explode? Não sei, Davi, a caixa explode? Não sei, não sei. Então, ou seja, eu só vou saber investigando. Eu só vou saber investigando. A pergunta, a curiosidade me leva à pergunta. A pergunta me leva à investigação. A investigação me leva à descoberta. É isso que a gente está tratando até aqui. Avançando um pouquinho mais, bênçãos, nos minutinhos que nos restam. Eu vou voltar nisso, talvez, depois. Avançando mais um pouquinho nos minutinhos que nos restam. A apostila de vocês, logo na sequência, vai comparar o raciocínio, então, como um círculo. Fazer filosofia é como se o nosso raciocínio tivesse um círculo. Fazendo assim. Ele está em círculo. Lembra que eu falo... Olha aqui, que vocês grifaram lá no final do livro. Vamos voltar no livro um pouquinho? Lá no finalzinho do parágrafo 2, está falando assim. Olha, a pergunta coloca o pensamento em movimento. Olha aqui embaixo. Lindo, né? Que maravilha, é isso? A pergunta coloca o pensamento em movimento. Agora, aqui em cima, lá na frente, está dizendo assim. O raciocínio filosófico, ele é como um círculo. Por que que esse trem é como um círculo? Porque ele está em movimento o tempo todo. E o que que movimenta o nosso pensamento? Perguntas. Se eu acho que já sei de tudo. Ah, eu já sei de tudo, preciso saber mais nada. Não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Se eu acho que já sei de tudo, eu me estaciono num cantinho ali, eu não aprendo. Eu não aprendo coisas novas. Já sei de tudo, não preciso saber mais nada. Não aprendo coisas novas. Agora, quando eu começo a perguntar, quando eu começo a questionar, quando eu desenvolvo a curiosidade, o meu raciocínio, ele entra no movimento, o meu pensamento entra no movimento. Olha a bola girando. E aí, eu vou fazendo... O que é isso? Mas como? Mas por quê? Mas por quê? Alguém chama isso de círculo de ouro, o círculo dourado. Davi... Deixa eu ver lá o que o Davi disse. Todo mundo... Cadê? Cadê, 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 cadê? Você está ficando velho, precisando de um álcool. Todo mundo tem mais uma curiosidade. Davi, é isso. Não pode pensar que acabou. Uma curiosidade vai levando a outra. É por isso, Davi, que a gente saiu de conhecimentos muito pequenos e a gente chegou hoje na tecnologia. Já pensou há 60 anos atrás se tinha como eu dar uma aula dessa para vocês? Não tinha. Hoje a gente já tem recursos para vocês aí na casa de vocês e eu aqui dando aula. Por quê? As perguntas motivaram novos conhecimentos. As perguntas motivaram novas buscas. As perguntas motivaram novas descobertas. E a gente chegou nesse estágio onde vocês estão aí na casa de vocês. Eu estou aqui na minha casa e a gente está conversando como se estivesse dentro de uma sala de aula. É o outro Davi. Eu acho que ele está entrando com o login da mãe dele, da Elisete. Não é você não, o Davi de cá. É o outro Davi. Por isso que eu estou falando o Davi, que é o login lá da mãe dele, mas é o Davi que está usando. Tá bom? Então a pergunta vai nos motivando. Porque tem dois Davi aí, eu não acho que é ele, mas é o outro Davi. Aí as perguntas vão nos motivando a buscas, a novos conhecimentos. Esse é o raciocínio filosófico. Ele é um círculo. Ele é um círculo. E se ele é um círculo, se ele é um círculo, ele nunca vai ter fim. A postila de vocês fala isso aí, tá? Localiza na postila, fica logo à frente, página 10, se não me engano, 9 ou 10. Fala logo exatamente disso. O raciocínio filosófico, ele é comparado com o círculo, porque ele nunca vai ter fim. O ser humano, a 10, né, Pedro? Obrigado, Pedro. Página 10, o Pedro está falando aí. Porque ela sempre vai motivando novas perguntas. Uma curiosidade pergunta a outra. O Pedro falou que até grifou. Sinal que o Pedro está estudando em casa. Muito bem. Pedro Barros também. Ótimo. Vocês são top. Então uma pergunta motiva outra pergunta, que motiva outra pergunta, que motiva outra pergunta. Por isso ele é um círculo. A filosofia é um círculo. O pensamento é esse círculo. O nosso raciocínio filosófico é esse círculo. Fechou? E aí, para terminar, para terminar, vocês vão olhar para essa imagem que está aqui e vão fazer o exercício que pede logo abaixo da imagem. Eu tenho uma sequência de uma, duas, três, quatro palavras. Vocês vão formar uma frase com essas quatro palavras. Logo abaixo no espaço que tem escrito aí para isso. Esse eu acho que está na página 10 também. Página 10, isso. Logo abaixo, vocês vão ver a imagem e vão fazer o exercício com essas expressões aí. Meninos, como eu falei, hoje foi um teste. Sendo o teste, se der certo, a gente faz outras vezes. Tá bom? Então vocês vão pegar, vão fazer em casa. A tarefa de casa hoje é essa. Pega essa imagem. Essa imagenzinha linda que está aí. Fazer o exercício logo nas linhas abaixo. Abaixo da imagem tem a orientação e tem as linhas. Aí vocês vão escrever o que vocês conseguem visualizar aí. E aí no nosso próximo encontro, se tiver dado certo, vocês tiverem aprovado, tiverem gostado. No nosso próximo encontro, a gente conversa a partir daí. Fechou? Ótimo? Lindo? Tchau. Tchau.